Calma, que é a música que a gente tocou, é uma música que tem muito a ver com o meu dia, hoje. Aconteceu essa session no meio dessa história toda, foi um bagulho meio que pra assinar o momento da gente como pessoa. Não corta a asa, deixa pra depois, que a queda é alta, deixa pra depois, que o bom vento traz de volta. Lembrar que o bom vento faz a reviravolta, que guarda tudo no lugar. Se o tempo não é mais igual, uso o caminho pra pensar. Se fosse ali o meu lugar, voltava pela contramão, já não há mais situação, que ainda me faça reclinar. Que o bom vento traz de volta, que o bom vento faz a reviravolta. E guarda tudo no lugar, calma, vai passar. O tempo guarda as coisas no mesmo lugar. Eu sei que hoje é tão difícil de explicar, mas eu garanto tudo no mesmo lugar. Na estante mudo, que é pra me organizar, guarda as coisas no lugar. Na corda bamba por um fio, ainda há quem diga que não viu. E não tem mais situação, que ainda me faça reclinar. Que o bom vento traz de volta, que o bom vento faz a reviravolta. Que o bom vento traz de volta, que ainda me faça reclinar. Que o bom vento traz de volta, que o bom vento faz a reviravolta. O tempo guarda as coisas no mesmo lugar. Eu sei que hoje é tão difícil de explicar, mas eu garanto tudo no mesmo lugar. Na estante. Não corta a asa. Se é difícil acreditar, resolver é impossível, fora que não é invisível, é preciso se jogar. Que a queda é alta. O mundo existe duvidades, joga contra a parede, joga irmão contra irmão e usa guerra de encheite. Não corta a asa. Tudo aquilo que plantamos, do que temos pra colher. Que a queda é alta. Sem pedra é fácil, eu quero vencer a vidra, só quem sente na pele sabe os buracos da estrada. Que o bom vento traz de volta, que o bom vento faz a reviravolta. Que o bom vento traz de volta e guarda tudo no lugar.